Olha isso aqui, tá olhando? Tô olhando Não, não, ó, levantou até voo, Mike Tá voando Tá voando Bateu a cabeça dele Cereia Ó não, gato Mike, começando aqui mais um episódio da nossa série Minecraft Raças RPG O quinto episódio da nossa série, moço, essa série super legal Onde cada personagem tem uma raça diferente A gente precisa sobreviver nesse mundo maluco Desse modpack com mais de 250 mods, né filho? Exatamente, galera E no vídeo de hoje, vocês já viram aí pelo título A gente vai fazer uma cirurgia usando o Chess Carry Mod Que é aquele mod doidão que a gente já gravou um vídeo aqui há um tempo atrás E hoje, moço, eu vou querer fazer uma cirurgia em alguém E vou trocar todas as partes humanas dela por parte de Iron Golem Me escolhe, me escolhe, Mike, me escolhe, Mike, me escolhe, Mike Seguinte, eu quero virar um Iron Golem Mas pra isso, moço, a gente vai precisar pegar alguns recursos E construir uma espécie de clínica pra você poder fazer a cirurgia em mim E além disso, a gente vai precisar encontrar o Iron Golem A gente já trabalhou várias e várias vezes com esse mod do Chess Carry Que permite a gente fazer cirurgias Só que recentemente lançaram uma atualização Que permite agora você trabalhar com o Iron Golem E no caso, você pode colocar partes do Iron Golem dentro de você Que no caso, são partes mecânicas E é muito legal abrir o corpo do Iron Golem E eu vou até dar um exemplo, filho Olha aqui, abre o corpo desse... Oxi! Olha aí, ó Pode abrir o corpo dele, olha o que eu botei no corpo dele ali, ó Eu dou um músculo de pe... Ah não, pera aí, esse aqui é meu corpo Deixa eu ver O cara colocou um cocô dentro do cafeinado Ah não! É, filho O cafeinado é um gato Então ele tem vários poderes super legais E o Guzera, ele é um Enderman Cadê o Guzera? Aqui, mas eu não vou chegar perto de vocês, não Por quê? Corre, Guzera Porque eu sei o que vocês querem fazer Eu sei, eu sei... Peque... Ninguém vai fazer nada, não O cara tá com a ideia de colocar bosta no corpo dele Seguinte, Mike Uma coisa legal A gente precisa conhecer a nova casa do participante aqui da série Que é o... Ah não? A gente tem que dar um oi pra ele Ele tem uma mini casa, tá? Porque ele é uma mini pessoa Vamos lá dar um oi pra ele Mas calma aí, Mike Antes de entrar na casinha do anão Que é por aqui que nós não entra Porque nós não é anão Olha aqui, eu fiz uma outra passagem Que isso é o anão saber Não, não fica bravo comigo, não Não fica bravo comigo Que isso? É uma passagem secreta? Aham, tem o mod do Secret Rooms Que você pode fazer essa passagem secreta Aí eu fiz uma passagem secreta Cadê a casa do anão? O anão, já tem vários E tem aqui, não dividiu com a gente? E aí, Paulo? O cara tá debaixo da mesa Quanto o mano entra na minha casa Tem que me esconder aqui, né? De fuga aqui Não é a mesa não, Mike Isso daí é a casa dele É a casa dentro da casa Não, não Você viu que ele fez isso aqui na sua casa? Não, não vi não Não, não, tem que derrubar isso aqui agora Que isso? Uma melancinha isso aqui? Por que você tem cinco cadeiras na sua casa Antes que você mora sozinho? Ué, essa cadeira aqui é do nosso acampamento, filho Peguei pra cá Ué, ué, e a minha? Eu deito no carpeco? Não, o gato deita no chão aí Pô, é verdade Você percebeu meu tapete? Olha meu tapete direito Pra você ver se você pega a referência É... Ah, um ad... Adianão? É Eu vou fazer um objeto Pra abrir o corpo dos outros Não, vê o que tem dentro do gato, né? Não, não, nem vem com o meu gato, não Não, ele vai morrer Sou eu, Guzira Sou eu Peraí, Mike Peraí Vamos fazer uma teoria aqui E o Pantera? Não, não, não Pantera Que coraçãozinho Esse aqui, hein? Guzira, Guzira Guzira, Guzira Eu sou felino, eu sou felino Eu dou o meu coração pra Pantera Não, a Pantera não quer A Pantera tá de boa Tranquilinha aqui, ó Tô aqui, tô aqui Tem que clicar O Gil tem uma mensagem pra você Calma aí, Rimaro Peraí, vou abrir o corpo do Gil Vou abrir o corpo do todo mundo Cara, vê aí, ó Gil Abre ele aí Tem uma mensagem Tem uma mensagem aí Deixa eu abrir, deixa eu abrir Abriu o corpo do Gil? Abriu o Gil aí Tá bom? Cara, você não cancou a mensagem Nem do corpo do mundo O Gil tá escrito Ô, o Gil é educado, hein Eu vou abrir o corpo de tudo Vou abrir até o corpo desse sapo Que tá aqui, ó Cuidado pra matar o sapo Ele tá morrendo Tirei o intestino dele Cara louco, hein Deixa eu ver esse intestino aí Deixa eu ver esse intestino aí Olha aí Cara, não tirou o intestino do sapo, velho Vamos ver esse boi aqui Bão, hein Não, velho O que leva um ser humano aí Ingerir o intestino de um sapo, hein Tem que ser um anão mesmo, né Eu tenho uma dúvida, Mike A gente tem a coruja Que é o... A de... A... 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 Coitada Ela tá gostando Ela de novo Ela morre Faz um favor pra mim Tá com uma bosta Dentro do corpo dela Por favor Me dá, me dá Joga aí Coloquei, coloquei Ó, tá bugando agora, filho Você põ... Ó... Tá ficando, gente A coruja Que é o nosso capacete Lógico Você tacou bosta Dentro do corpo dela Bom, o Rimaro Falou que ele precisava De bastante quartz Pra fazer o consultório, né Já que é branco Depois de fazer o consultório A gente tem que achar Um Iron Golem, né Teoricamente Na vida do NPC Vai ter um Iron Golem Então a gente pode achar ele lá Mas seguinte, moço Enquanto vocês vão pegar quartz Eu vou fazer alguns itens Lá do Tech Reborn Pra gente pelo menos Já ter umas máquinas aqui E ficar mais fácil A nossa vida É... No servidor Pode ser, pode ser então Galera, foi muito engraçado Que a gente também fez aí O anão zap Que eu e o Peck Tava trocando mensagem E itens dentro do corpo do anão Através desse mod aqui E o anão ficou meio bravo com nós, hein Então, ele não gostou não Mas é que tá rimado Eu achei interessante A gente realmente encontrou Um propósito pra sua vida Entendeu? Completa você É, que eu era Que eu era rimar Olha que eu fui rimado Eu vi, eu vi Achei bom, hein, Mike Abre o anão Abre o anão Que isso Abre o anão Os caras é loucos, hein Abre o anão Abre o anão O que que tem dentro de mim? Eu deixei uma mensagem De você, hein, Mara Tá bom, Mara Vou começar a comunicar com você, Mara Só pelo anão Vai ser tipo WhatsApp Igual o Gil Igual o Gil Igual o Gil Também a armadura Porra, Mara Ele não usa? Mara, corre, Mara Tá chegando aí um homem Tem concreto Eu tô... Eu tô em contato Você entra aí Abre o anão Abre o anão Abre o anão Queria conversar O anão da casa O cara me abre, velho Anão zap Tá ficando deixando o anão, galera Ele tá em mim, Mara Ele tá em mim Carvão no forno É o Peck É o Peck Deixa uns itens lá Pra você Vou lá no anão Vou lá no anão Vou ter que começar a trabalhar Eu fiz um item Do Take Me Born É isso Cara louco Eu tô conversando Sempre pelo anão Ô, me adiciona No Via Anão Mike, pra gente conversar Por aqui é muito ruim Vamos conversar via anão Ô, Mike O cara vem, velho Tô com o seu literário O cara pula e me abre Peck, deixa eu ver Eu não via não Vou pegar mais leite de peixe aqui Mano, esse negócio do leite de peixe Foi a coisa que mais me salvou Aqui no seu cérebro Tô procurando aí, velho Tô procurando meu celular, pô Tá ali em cima Tá ali em cima, Peck Não sei nem saber Que deixei o celular lá em cima Eu só ouvi O cara rondando a casa ali Não, não Louqueou Peck, batei o anão Ah, droga Eu não consegui ver O que que era? Peck depois? Eu vi anão pra ver Então, mas ele não perde O que ele apaga o histórico Depois que fecha o aplicativo Então, então Então já era, já Cara, é muito aleatório, né, velho Fica comunicando pelo anão, né? Anão, quem pegou toda a nossa redstone? De verdade mesmo? Quem? Alguém pegou Alguém pegou Alguém pegou a redstone? Ó Olha lá, olha lá Devolve aí, filho Sai desse react aí Eu gastei, filho Eu gastei Eu tô pensando Porque você gastou toda a redstone Ah, não O cara gastou toda a redstone Pra fazer uma placa com um H Eu preciso da redstone pras máquinas Você é louco Vai minerar, vai minerar Vai minerar Eu tinha minerado Peraí, peraí Que é uma costela que eu vou pegar aqui Volta aqui, volta aqui Que que é isso? Ele tem que tirar a armadura Ele tem que tirar a armadura Ele não usa mesmo? Com as costelas mais fortes que em mim agora Ô, você Qualquer coisa Se o formoso cai morto aí Foi culpa minha Eu? O cara vai pegar o formoso Ô, Mike Pra dar uma volta ali Pra ir pra algum lugar Vai dar uma acelerada O formoso vai desmontar Não, gente Você tá ensinando a coruja a nadar Ele tá aprendendo Ele não sai do lugar Ele não sai do lugar Tem uma corneia Olha isso aqui Tá olhando? Tô olhando Não Não Ó, levantou até voo Eu tava voando Eu tô voando Bateu a cabeça dele Boa, boa Boa, Admir Boa Cadê você, Anão? Eu escondi Olha só o consultório Ficou muito massa O consultório ficou muito legal Eu gostei demais, Mike Desses pilares aqui Que o Rimaro colocou E ficou muito bonito Parabéns, Anão Você tem uma mente pequena Mas você tem uma criatividade grande Anão? Não, Anão Anão? Anão O que você fica sempre debaixo das mesas, velho? Que você é louco? Deixa eu quieto Ó, Mike Eu queria falar um negócio pra você Abra o Anão aí Não, não Deixa eu ligar aqui Colocou a melancinha dentro do Anão E um compasso É, filho Se precisar de alguma coisa É saber que lugar que é o Norte e Sul Vê o órgão do Anão Que a gente descobre Mas aí que tá, Mike A gente vai fazer a cirurgia aqui Já quero deitar Já estamos deitados Já quero o meu corpo Eu vou investigar seu corpo aqui primeiro Seu corpo tá faltando algumas costelas Porque eu acabei aqui roubando ela pra mim Então, o que eu vou querer fazer? Ué, o que foi? Você roubou a minha costela? Você roubou a minha, né? Eu peguei de volta Mas enfim Eu vou querer tirar todos os órgãos do PEC O músculo O intestino O estômago O PEC Ele não vai poder comer carne mais, galera Pra vocês terem ideia Depois de cirurgia O PEC só vai poder comer ferro Olha aí, filho É coisa boa, hein? Olha, que legal Isso vai ser muito massa Mas pra isso, moço A gente precisa encontrar um Iron Golem Teria a possibilidade também De a gente sumonar um Iron Golem Só que é meio complicado sumonar ele Então a gente vai ter que encontrar um Iron Golem em uma vila Mas aí que tá Onde? 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 Aí que tá, filho Aí que tá Aí que tá o quê, rato? O gato explorador conhece O rato não O gato explorador conhece aqui E eu achei uma vila pra lá, ó Não, é pra lá, quer dizer Não, é pra lá É pra lá, é pra lá mesmo É pra lá Não, é sentido aqui, ó Sentido aqui, ó Me acompanha Tô pronto de ar Tô pronto de ar Tô pronto de ar Calma aí, tô tomando perdido, galera Por isso que eu fiz o aí, ó Abre o compasso ali É pra cá, é pra esquerda Tô não com a mochilinha ainda, bora Bora, bora Bom, o Iron Golem tá aqui, velho E pra gente entrar dentro do Iron Golem A gente vai precisar, é... Dar uns danos nele, mano Aí, consegui Olha como que é doido Dentro do Iron Golem, velho É completamente diferente Dos órgãos humanos, né, moço Se você... Ai, senhor E tem vários órgãos Que a gente pode pegar E colocar no nosso corpo Ah, não Você vai dormir na hora da explicação, filho De ponto de cabeça De cabeça de dia, né Se eu quero pegar, tipo Todos os itens aqui dentro dele Pra colocar dentro do seu corpo Mas, peraí Todo, sem exceção Você quer transformar eu Pra Iron Golem Peraí, você vai mudar a minha raça, então Peraí, ó Você tem o Chess que era ali Abre ele aí Pega o restante dos itens Ah, não Ah, não mesmo Consegui pegar, tipo É muito item Só eu consegui pegar parte deles, velho Então, foi sem querer Eu fui abrir O dano que eu dei Eu avisei, avisei Tem que achar outro Iron Golem É ali, galera É ali Ali tem o Iron Golem Meu Deus, 6 quilômetros Que a gente tá andando Só pra achar o Iron Golem Ó, já tô vendo a construção ali Essa vila aqui Ela é diferente das outras Porque ela é as margens De uma torre gigante Ué, mas é aquela construção De Sony Brick Não existe aqui lá, não É verdade, hein Ah, eu acho que é Peraí Peraí É isso que eu tô pensando? Eu acho que é, Mike Esse aqui é uma vila subterrânea Impossível Caraca Olha que louco, velho Caraca, galera A gente tem um mod aqui Que adiciona uma vila subterrânea Onde mora uma civilização antiga Que é a civilização dos anãos Olha aqui, Mike É uma vila NPC Ó, o que tem aqui embaixo, Mike? Olha um gole Olha aqui embaixo, hein Que da onusso Caraca, tem uma vila normal mesmo Só que dentro da terra, né, velho Aham, com vários baús aqui legais Bora pegar aquele Iron Golem ali de cima Depois a gente explora mais aqui embaixo, né Aham Olha isso aqui que eu encontrei Ó, essa parte tava fechada ali com a grade Eu falei, meu, por que tá fechada essa parte? Eu acessei ela aqui, Mike Olha isso aqui Olha o que tem aqui, ó Caraca Um molde Um molde de um Iron Golem pra gente sumonar Caraca, pega aí, velho Nossa, que louco isso é Que da hora, meu Maru, posso falar a verdade? Seus são ancestrais são ótimos Quero todos ao meu redor aqui Porque é um momento importante pra mim, né Porque eu vou finalmente me alterar fisicamente e espiritualmente Pra ser um Iron Golem E Maru, por gentileza, vem aqui também Chegue mais perto de mim É... Mike, ele é isso? Ué, galera, o homem quer vir aqui também Não, não, não Tira esse cara da cirurgia aí Não quero ir aqui mesmo, não Esse aqui é o enfermeiro, pô PEC, você tá prontinho? Estou preparado, mais ou menos Enfim, vamos abrir o PEC aqui, galera E fazer a operação nele Ah, Maru Já que o meu inventário tá cheio Eu vou jogar os órgãos do PEC no chão E você pega, beleza? Pode deixar, pode deixar Rapaz, cai na mesa, cai na mesa Cai na mesa, cai na mesa Que doutor, hein Pega aí, pega aí Eu vou tirar o coração por último Porque se eu tirar o coração Tem chance dele morrer Então tem que ser uma cirurgia bem pensada Colocar aqui as partes de ferro Olha, colocar aqui o músculo de pistão, fi Loucura, hein Caraca, Maru Tô me sentindo já ficando mais poderoso, moço O estômago vai ser fornalha, fi Gente, eu tô comendo pão Já tô recuperando menos vida Tô sentindo que o pão não me satisfaz mais Eu preciso de ferro, eu preciso de ferro Agora é o momento mais curioso da cirurgia Renover o coração Deixar o coração aqui Tirei O Maru Tá vivo? Tá vivo? Tá vivo, fi? Tá vivo? Tá doendo aí Terminando, terminando Deixar os pulmões, né Porque eu acho que não tem pulmão de arongole O PEC está completamente transformado em um iron Iron Golem Faz o seguinte, galera Ó, ó Que poderes eu ganhei agora, Mike? Que eu sou uma espécie de iron golem Então, vem aqui fora testar, né A gente tem slow porque o iron golem Ele é lento, né Bate nessa linha Bate nessa linha Não bate não, vai longe Caraca, eu bati na... Tá aqui no telhado, né Mas eu bato nos mobs Que servem muito alto Olha aqui, Gil Não, não, não Olha a brincadeira Olha a brincadeira Outra coisa também Já que eu troquei o seu sistema digestivo Você não come mais comida normal Com a gente Você, fi Come ferro Nossa, e essa é a parte mais legal Aqui, PEC, ó Eu tô realmente com fome Eu preciso comer Ó, tô comendo, Mike Tô comendo Come mais, come mais Pai, só eu não golei mesmo, hein, fi É, então Eu consegui comer Comi meio Vou recuperando vida, meu Que da hora Mike, Mike Olha o rimaro Olha o rimaro Abre o rimaro Obrigado, fi Gostei do meu corpo novo Obrigado, hein, fi Valeu, hein, fi O anão zap é bom, hein E eu continuo tendo meus poderes de Blazeborn, né Então eu sou metade Blaze Metade eram Golem Vocês, a partir de hoje, me chamem de Blaze Golem Blaze Golem surgiu aqui na nossa vida Cada vez pior Mas, enfim, galera Espero que tenham gostado desse episódio Minecraft Raça RPG Lembrando de conferir a descrição do vídeo Pra você acessar a playlist E ver todos os outros episódios Ficaram muito legais também E a gente se vê no próximo episódio, né, moço? Exatamente, galera Até o próximo vídeo Falou, tchau